Lúcia França nasceu na capital paulista, mas cresceu em São Vicente Tem uma longa carreira de 40 anos na área da educação, inclusive como professora E hoje também é presidente do Fundo Social de Solidariedade Posto que assumiu ao se tornar a primeira dama do estado em abril deste ano Em reconhecimento a sua trajetória, Lúcia França foi homenageada com a medalha Anchieta E o diploma de gratidão da cidade de São Paulo Acho que, acredito que essa homenagem não é para Lúcia, professora nem presidente do Fundo Social É uma homenagem a todas as meninas, mulheres do Brasil, batalhadoras e que lutam todos os dias Por um mundo melhor, uma vida mais digna para todos Familiares e amigos marcaram presença no evento e prestaram homenagens à primeira dama Como o governador Márcio França Eu acho que as pessoas aqui da Câmara, em especial o vereador Camilo Quiseram homenagear as mulheres de São Paulo, em especial do Fundo Social O Fundo Social faz um trabalho bonito em todo o estado e certamente na capital também Então é uma homenagem merecida ao Fundo Social que nesse instante é representada pela Lúcia Quando o governador Márcio França era vice-governador, ela não vinha para São Paulo Porque ela cuidava da sua escola O problema dela era os seus alunos, os seus bebês, as suas crianças, os seus alunos Ou seja, para mim isso não tem preço E ela continua daquele mesmo modo dela ser Aquela humildade, aquela simplicidade É um exemplo de primeira dama A verão adeina